Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Samba tia, Samba tia, Samba tia no meu Samba tia, não se considera Samba tia, Samba tia Samba... Aala e a Samba tia, mulher Aala samba tia, no sua margem O que tá querendo estar, eu sorri Jovem, você e eu não se, Viva, fala Samba tia, Samba tia no meu Samba tia, Samba tia no meu Raudo, Raudo, Raudo 64 64 64 65 Apenas que você não quer fazer Apenas que você é de uma casa Ou se vai à sua vida Fico! Faz esse papel aí pra ver seu menino É ver você dançar O que faz isso? Quero ver você dançar Olha você! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Abre meu chão, abre meu chão Apenas que você não quer Vem, 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 vem Vem, vem Amém Amém Faço de tudo na corrente conquistar Eu tenho que jogar um pouco do barco Estou na minha espécie sem chão de sol e sangue Mas agora eu sou na casa e sei que sim A vida se gerou, mas eu não sei pra que Tenho medo de pegar O dinheiro vai no chão, vai no chão, vai no chão Isso é a violação E soltar, 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 e soltar. E soltar, 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 e soltar Vamos lá, vamos lá. Eeeeee Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa París Marinha Isaninha Esse aqui É o Rava 12 Pra vocês Quem gostou Faz barulho pra trás